Olá a todos, sejam bem-vindos à minha review da Spyderco Salte 1. Este canivete é baseado na Spyderco Délica, com dimensões muito semelhantes, mas com uma filosofia de utilização ligeiramente diferente. Este Salte 1 é um utilitário dirigido a pessoas que vivem em ambientes marinhos ou ambientes marítimos, portanto, todo o aço envolvido na sua construção é um aço H1 que é resistente à ferrugem provocada pela água, seja ela doce ou salgada. Devido ao formato da sua lâmina, que ao contrário da Délica, que é pontiaguda, a da Salte é ligeiramente encurvada, portanto, está também apto a efetuar operações de salvamento com toda a segurança, portanto, para cortar a roupa de uma vítima envolvida num acidente, para cortar um cinto de segurança sem haver o perigo de, ao tentar cortar a roupa ou o cinto de segurança, perfurarmos e magoarmos a vítima. Dimensões e peso, em termos de comprimento total, tem 17,8 cm, ao contrário dos 18,1 cm da Délica. Fechada tem um comprimento de 10,2 cm, ao contrário dos 10,8 cm da Délica. Curiosamente, apesar das dimensões total e fechada serem inferiores, a lâmina mede 7,6 cm, ao contrário da Délica, que tem uma lâmina de 7,3 cm, portanto, ligeiramente mais pequena. A espessura da lâmina é exatamente igual à da Délica, ou seja, tem 2,5 mm. O Spidey Hole mede 14 mm, portanto, é a dimensão que eu considero ideal, ideal para uma utilização fácil e ideal também para uma utilização com mãos elevadas, o que, por vezes, acontece em ambientes mais frios ou ambientes marítimos. O peso é também significativamente mais baixo que o peso da Délica. Esta pesa 57 gramas, enquanto que a Délica pesa 71 gramas. Isto deve-se quase exclusivamente ao facto de não ter longarinas metálicas no interior do punho. O facto de não ter longarinhas metálicas no interior do punho permite também fazer um perfil muito mais fino que o da Délica, portanto, sendo muito mais fácil de carregar despercebidamente no bolso. O aço, como já disse há pouco, é o aço H1, fabricado em Seki City, no Japão. Na mesma cidade onde é também fabricado o VG10, que utiliza a Délica. Este aço perde rapidamente o fio. Eu considero a este nível, e apenas a este nível, equivalente ao 8CR13MOV, que fabrico chinês. O mesmo aço empregue na Spyder Coutonations. É resistente à água salgada, portanto, não em ferruja. Já comprovei isto eu próprio, levando este canivete várias vezes para dentro da água salgada e, posteriormente, não o limpando nem tendo quaisquer cuidados particulares. E, como podem ver, não tem uma única mancha de ferrugem, seja de que lado for da lâmina. O aço H1 é um aço bastante fácil de afriar, à semelhança do 8CR13MOV ou, à semelhança do VG10, também japonês, também fabrico japonês. Esta navalha, como todas as Spyder Coutons, está extremamente afiada. Como podem verificar, corta pelo, na perfeição. Também como a grande maioria das Spyder Coutons que tenho na minha coleção. Sem esforço algum. Esta lâmina atinge uma dureza, na escala de Rockwell, entre os 57 e os 58 HRC. Estes valores referem-se a esta parte da lâmina. A parte superior da lâmina tem uma dureza inferior. O aço recebe uma classificação de 4, numa escala de 1 a 5. Isto deve-se ao facto de ser resistente à corrosão, de ser resistente à ferrugem, de ser resistente à água salgada. Não recebe plantação máxima pelo facto de perder muito rapidamente o fio. Portanto, de ser necessário afiá-la de forma mais regular que, por exemplo, uma lâmina feita em VG10. A lâmina recebe 3, numa escala de 1 a 5. Esta classificação tão baixa deve-se a vários fatores. Um dos quais é o aspecto estético. Como já vos disse, o aspecto estético para mim é muito importante. E esta lâmina, na minha opinião, não é bonita. Isso deve-se a dois fatores. O primeiro é o facto de ser segura para operações de salvamento. Ter esta ponta virada para baixo, tornando a sua utilização segura junto à pele. Mas, não tornando o seu desenho menos bonito. Esta classificação baixa deve-se também ao perfil da lâmina. Permite construir uma lâmina mais robusta, que se mantém grossa durante mais tempo, só afilando na parte inferior. Enquanto que a délica poderá ser considerada uma lâmina mais frágil, porque começa a afilar logo desde a parte de cima. Portanto, como já disse, a lâmina recebe 3 em 5. Velocidade de abertura e mecanismo de tranca. Velocidade de abertura é ligeiramente melhor que a da délica. E isso deve-se principalmente ao Spidey Hole de 14mm, face aos 13mm da délica. Que torna muito mais fácil introduzir o polegar e efetuar o movimento para abrir rapidamente a lâmina. Em relação à abertura com o dedo médio, também não é brilhante, tal como a délica. Penso que esta aqui ainda é mais difícil de abrir com o dedo médio do que a délica. A abertura é uma abertura manual não assistida, como são todas as navalhas da minha coleção. O mecanismo de lockback, tal como já disse na review da délica, não é dos meus mecanismos favoritos, não é o pior mecanismo, não é aquele do qual gosto menos. Esse será o Liner Lock, o Datenations. O mecanismo de lockback, portanto tem uma tranca na parte superior do punho que fecha a lâmina em posição. O mecanismo é forte, é relativamente seguro, a lâmina não cede nem na horizontal nem na vertical, tal como a da délica. A nível de robustez não tenho nada contra, acho que é um bom mecanismo, é um mecanismo simples e robusto, mas é lento de abrir, como se pode ver usando o método do polegar. Para mim é muito difícil, não sei se para outras pessoas será mais fácil. Usando o método do polegar é relativamente simples de abrir e é relativamente rápido de abrir. A nível de utilização com uma única mão, mais uma vez é possível, mas temos de ter cuidado e colocar o dedo indicador mesmo no início do punho, para que ele embata contra esta área da lâmina que não está afiada. Se o colocarmos mais para baixo corremos o risco de nos cortar, coisa que já me aconteceu com o Spydercau Endura 4. O mecanismo de lockback recebe 3 numa escala de 1 a 5, como já vos disse não é o meu mecanismo favorito, está bastante longe disso. A operação com uma única mão recebe 2 numa escala de 1 a 5, porque pode ser perigosa se mal executada. Punho, material de construção e clip. O punho é feito à semelhança da Spydercau Délica e da Endura, é feito de FRN, ou seja, Fiberglass Reinforced Nylon, ou seja, nylon reforçado a fibra de vidro. Como já disse no início da review, não tem longarinas de aço no interior para reforçar, na minha opinião não precisa, desempenha perfeitamente o tipo de tarefas para o qual ela foi desenhada. Não precisa, não sinto que seja de forma alguma frágil. Ao contrário da Délica, que também é construída em FRN, esta Spydercau Salt não tem a textura bidirecional presente na Délica, na Endura, ou na Manix 2, por exemplo. Esta textura bidirecional, na minha opinião, é bastante superior a esta que a Spydercau chama de Volcano Grip. Esta não é má, apenas a outra é bastante melhor, é só isso. Esta não é má, nunca senti que fosse escorregada as mãos, não tenho tantas horas de utilização da Spydercau Salt, como tenho da Délica, para fornecer uma análise mais objetiva. Apesar de tudo, prefiro a textura bidirecional da Délica. O clip é em titânio, para ser resistente à corrosão, e pode ser colocada com a ponta para cima, do lado direito, ou invertido para o lado esquerdo. Não se pode colocar, não se pode usar com a ponta para baixo, seja de um lado, seja de outro. O Lanyard Hole também é bastante pequeno, tornando difícil a passagem de uma fiada dupla de paracorte para fazer um Lanyard. A lâmina está perfeitamente centrada no punho, não tenho rigorosamente nada a apontar a isto. Como podem ver, para quem se importa, não há qualquer problema de centragem da lâmina no punho. O punho recebe 4 numa escala de 1 a 5, só não recebe o 5 por causa do mecanismo de lockback. A ergonomia recebe 4 numa escala de 1 a 5, poderia receber o 5 se tivesse serrações na parte inferior da lâmina, como tem na parte superior. Estas serrações na parte superior da lâmina são ótimas para garantir que o nosso dedo não escapa, evitando ou minimizando hipóteses de corte, mas, ao fim de algum tempo de utilização, estas serrações começam a provocar danos na pele. Portanto, a nível de ergonomia, 4 a 5, durabilidade 5 numa escala de 1 a 5. Para realizar as pequenas tarefas do dia a dia para o qual esta navalha foi construída, acho que é perfeita, não precisamos de mais. O aço H1, o facto do aço H1 ser resistente à ferrugem, é o que lhe garante o 5. Caso contrário, teria o 4. Valor. Tem 4 numa escala de 1 a 5. O preço desta navalha é muito semelhante ao da Spyderca e o Delica. Na minha opinião, a relação com a qualidade de preço desta navalha é também muito parecida à da Spyderca e o Delica. A Delica é talvez um bocadinho mais ergonómica. A lâmina é ligeiramente melhor para tarefas de corte em profundidade, mas onde perdo para a Spyderca e o Solte é na corrosão. Portanto, daí que eu considero que em relação com a qualidade de preço, elas estejam muito a par, seja exatamente igual, já que o preço que custam é muito semelhante. Design. Leva 3 numa escala de 1 a 5. Como já vos disse antes, não considero isto um design bonito, principalmente da lâmina, o punho é bonito, é muito parecido com o da Delica. A lâmina não a considero toda bonita e isso terá que ter aqui um impacto negativo na pontuação. Outro impacto negativo na pontuação tem a ver com o mecanismo de lockback, que eu não considero brilhante. Utilização tática. Aqui a Solte recebe um valor ainda mais baixo que o da Delica e isto deve-se principalmente ao formato da lâmina. Esta lâmina não pontiaguda da Solte ainda a torna mais má que a Delica para uma utilização tática, uma vez que a Delica tem uma ponta pontiaguda que facilita a perfuração, enquanto que a Solte foi criada com esta ponta precisamente para dificultar a perfuração. Repito que não considero um canivete um instrumento adequado à defesa pessoal, principalmente um canivete destas dimensões. Qualquer objeto que exija proximidade do inimigo numa situação de defesa pessoal é mau. Um sprint pimenta, um taser ou até mesmo numa situação mais grave uma arma de fogo serão objetos muito mais adequados a uma situação de defesa pessoal, a uma utilização tática. Classificação final. Recebe 4 numa escala de 1 a 5. Gosto mesmo muito deste canivete, apesar de todos os defeitos que apontei anteriormente. Gosto principalmente do facto de não precisar de ter cuidado nenhum com ele a nível de manutenção. Gosto muito do facto de o poder levar para a água salgada, de o poder levar para a água do mar. Durante este verão fez umas quantas imporções em água salgada, principalmente para testes e não apresentou qualquer problema. Tem quase todas as vantagens da Délica com poucos inconvenientes face à Délica. Já usei bastante tempo neste canivete, usei durante um mês e meio, dois meses, no dia a dia e gostei bastante. É muito prático. É quase tão prático de utilizar como a Délica. É mais pequeno que a Délica, é mais fino que a Délica e é mais leve que a Délica, com uma lâmina marginalmente maior. Um outro fator a ter em consideração para quem está indeciso entre a Délica e a Spider Consult é a possibilidade de se usar numa situação de salvamento. Aí a Spider Consult está claramente à frente devido a este, devido à sua ponta arredondada, o que facilita bastante a operações de salvamento, corte de roupa, corte de cintos de segurança, minimizando a possibilidade de provocar ferimentos adicionais à vítima. Concorrência. A principal concorrência, como já vimos, está dentro da própria Spider Cow e a Délica, que foi a navega na qual a Spider Consult foi baseada. Portanto, será a sua concorrente mais direta, na minha opinião. Uma concorrente menos provável, devido às suas dimensões superiores, será a Benchmade 551 Griptilian H2O. Esta navalha, na minha opinião, tem uma falha grave de concepção, que é o facto de todos os componentes metálicos de que esta navalha é feita, sejam as longarinas interiores, sejam os parafusos, o pivô, a tranca, todos estes componentes são feitos em aço não resistente à água salgada, o único componente resistente à água salgada será esta lâmina que é feita no aço X15. Outra concorrente será a Benchmade 556 Mini Griptilian, é uma navalha bastante mais cara que a Délica e que a Spider Consult, mas que tem a vantagem adicional de ter este mecanismo de tranca que eu considero um dos melhores mecanismos de tranca atualmente em produção, que é o Axis Lock, que é proprietário da Benchmade. Por último, a nível de concorrência, temos a Cold Steel Mini Recon 1, que é ligeiramente maior, está na gama de preços da Délica e da Salt e que tem um mecanismo de tranca proprietário da Cold Steel que é muito resistente, que é muito robusto e que se chama Triad Lock. Numa futura review iremos falar sobre ela. Esperemos que tenham gostado desta review. Caso tenham gostado, cliquem no botão Gosto no YouTube e lembrem-se, não se deixem apanhar! Legenda Adriana Zanotto